A edição deste ano do Pedal Tudo Junto e Misturado também reuniu participantes de várias idades. A gente resolve fazer esse pedal que mistura todos os tipos de ciclista, do iniciante até o profissional. Cada vez mais está crescendo todo mundo pedalar, principalmente o Pato Branco, porque é bom que movimenta bastante o pessoal sair de casa, que a melhor coisa que tem é pedalar e se divertir. Amizades, ar livre. Isso mesmo, amizade, ar livre é o que mais importa. O grupo começou o passeio na BR-158, sentido ao município de Coronel Vivida, com o apoio da Polícia Rodoviária Federal e seguiu pelo interior de Pato Branco. A organização exigiu dos participantes itens de segurança. A gente sempre pede principalmente o capacete, que não pode andar sem capacete. Mais uva, tudo, bermuda, se quiser usar que é mais confortável, depende do tamanho do pedal, mas o capacete é o melhor que tem. Alguns do grupo entusiastas do ciclismo, outros já participam de competições de ciclismo oficiais. Meu pai começou a andar, aí me incentivou e comecei. Até aí fui pegando gosto do esporte, fui, fui. Agora estou aí, não vivo sem o ciclismo. E já participando de competições oficiais também? Já, já. Paranaense, Taça Brasil, algumas provas aí do nível sudoeste, Paraná. Até o ano passado aí, eu fui correr uma prova nacional em São Paulo, fui bem até. Agora o foco aí é Paranaense, que é semana que vem, e vamos lá. E não para mais? Não para, não para, não tem como mais parar. Viciou. Cada um tem uma história com o ciclismo, até mesmo pela saúde, pela liberdade, as amizades. Eu já estava me sentindo enjoado em casa, parado, né? Daí eu vi as pessoas assim, pedalando, eu falei, vou começar a ver se é bom. Daí, comecei. E que mudança tu viu a partir disso? Ah, eu senti que eu era doente. Eu tinha vários problemas de pulmão. Daí eu comecei a pedalar, eu... melhorou muito os pulmões. A bike é uma coisa assim que te dá muita liberdade. Então, essa liberdade que faz com que as amizades aconteçam, o prazer de estar em cima de uma bike também é muito cativante, assim, e é o que me motiva a sair de casa. Colocar essa roupa, né, com esse sol e sair para pedalar. Quem começou a praticar a modalidade nem pensa em parar. Recomenda o ciclismo, então. Recomendo 100% para todo mundo. A gente dá uma pausa, assim, né, durante a semana, que não consegue pedalar, mas é uma paixão, assim, né, tão prazerosa. Estar aqui também, né, com as outras pessoas, é isso que nos move, né, pedalar. E nunca mais parei, isso mesmo, nunca mais parei. Neste 19 de agosto, é comemorado o Dia Nacional do Ciclista. A gente realizou esse evento no sábado, porque hoje é comemorado o Dia Nacional do Ciclista, né? Então, o melhor dia para comemorar foi no sábado que passou, porque reúne mais ciclistas e foi bastante gente pedalar.